E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Tá pra entender como nóis faz? Sabe por que que eu sou mais franco? Você é o gato preto, então eu sou o gato branco Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo parente Eu acho que esse MC nunca tá por a frente Porque ele morreu, logo com a boca no céu e curiu O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida Você não me entendendo, parceiro, então você para Se concluindo às vezes, você quer babar o cara Mas mano, sinceramente, tô ligado, mano Agora você segue ele, eu sou teu cara Porque você não entende tudo, todas as suas divas são deles E esse cara tá falando o que? Sinceramente, mano, agora eu passo Até acabar com sua nova galera porque eu não estava com espaço Vai tomar no olho de seu cu Você é verdadeiro Se eu pareço bonito, é que é babar, hein? Então me bota o primeiro 3, 2, 1, se vai! Eu não sei bota, eu tomando o cu Sinceramente, me assistiu a pimenta É porreito, se fudeu Corte sua cu Hoje eu não trouxe a pimenta Sinceramente, agora você sabe que você se engana O download de trampão Pulei seu muro Minha pimenta é mexicana Parabéns, não é sujeito homem Você rimou por bem Se não falar do gurinho na rua do Johnny Melhor parceiro Eu acabei com a sua vida Eu gostei muito do seu flow Mas cadê sua rima aqui? Olha aí, você fala que vai procurar Mas você já vai ver depois Quando eu tô rimando Você vai se fuder Você quer falar, mano? Só nem sinto o meu flow Eu faço dito Que na humildade Que eu vivo Você não rima a verdade Trouxe e vou pra cumprir Talvez é de ontem Tu ninguém Rapá, é desse jeito que você faz fonte no pau da boca pra rimar Entendeu? Você se escondeu? É desse jeito que você se prendeu Mas essa tua rima foi amor Com o fome Por isso, mano, você vai se fuder Mas é que ia ver Não tire o pau da boca das amor Lá bruta o rima que é mais por ser Então vem por nós que é alguma mais Vinha dentro do tempo da escola Mas você só caiu com rima Que não foi da hora E aí, família, para que o vídeo começou acendendo Essa que vai ser a meta E a rima que já tem destreza E quando lê o ruj não tem espaço pra zebra Assim, sabe mesmo que tá assim Que eu sou franco Foi só falar de zebra Não venha no preto e branco É preto e branco no xadrez Na estratégia eu te ganho outra vez Você tá entendendo? Eu faço improvisação Venho de zebra Eu falo eba Chega Quem ganha o azarão Quem ganha o azarão não É o alazão Aquele que tem o coração no pé e ele na mão Então, assim sempre foi Pode crer tortura Não vem contando com sorte de ferratura Cai na sua boca, mano Isso daí é superstição Você tá de toca Eu tenho fé, princípio e missão Por isso não me perco Nessas pequenas coisas que cê fala Tá ligado que aqui cê não me abala Nesse beat você não mete a mala Não mete a mala não Humildade sempre Pra fazer certinho e emoção Ficar contente O leão tá rugindo Olha que é beligno O leão é melhor Eu nem tô falando de signo Eu vou igual o mestre bimba Você pra mim é Scar E quem vai ganhar é o Zimba Cê tá entendendo, puta Aqui você não ruge Pegada de mamute Cê late não tem atitude Hakuna batata É lindo dizer O rebelte mata Kinyu vai morrer É o banco reto Esse é o Zimba Come mosca e lama inseto Você quer um inseto E o ponto final da sua vida Agora eu decreto Hakuna batata É de improvisação Se fodeu balmeense Quem vai ganhar é o Zimba O, 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 o O pan tranquilo Quando eu faço isso Me encaixa aqui nessa batida Pra ser que você é o Hazel Compromisso E a sua camisa é doelicida É o triunfo De amor de um cachorro Pro prato de comida no free Mas hoje é o glorioso Retorno de quem pega o Mark E te assassina aqui Quem estava aqui vai virar e vai ser irrelevante Porque é o triunfo, hoje é o retorno do imperaixante Só que você não vai achar que está aí agora, não vai socorrer Dá o tempo de correr, você não tá se esquecendo No beco não tem duplê No beco não tem duplê, cada hora porque eu ando no beco Que é escuro, porque os moleques é grafiteiros da coala Tá na mão, se tem o beco, tem o bicho e o pulo do muro Olha meu parceiro, tá ligado que eu trago na estrada Você inteligente, você tem referência Porque você não tem vivência de quebrada Ele quer ser a barreira, e no freestyle eu causo fim Então hoje se repete a história, cai mais um muro de Berlim Entendam qual que é a vida, freestyle é extremoção Logo você quer ser o muro quebrada, dando voz para alemão Eu não dou voz para alemão, eu tô no muro, mano, eu sou salvo Só que você tá em cima do muro, você é o olheiro, você é o alvo Oh, o que eu já fico fazendo, o meu freestyle agora é o fim Na real, você é o alvo, eu sou um alvo É menor, faça um dólar pra mim Só que você é o muro Vai lá, vai lá, vai lá Ele quer ser o Michael Quer ser o vilão O freestyle não se aprontuda Então hoje se trocou com a Roxane E o sapato vai para a sua tuda Ele quer ser o Michael Fistile que eu faço, você não é atleta Então pode pá que você não corre com as suas pernas Só com a minha bicicleta Ok, no vagão faço a improvisação Por isso que eu já faço descarrego Só que agora eu tô na batalha Sou igual Július, tenho dois empregos Então parceiro, cê fica quieto Até porque minha ideia é louca Se eu sou Július, eu moco meu pé E a gota do dedo parou na sua boca Só que eu sou Major RD E nem fiz estar e faço compasso Cê não tá entendendo que eu já liderança Como o seu mercado, você não entendeu Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca Com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Então eu sou Jovem de Jovem Por isso que se rebaixa Já mais de Jovem que eu sou Jovem Dex Já toca o passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tive 39 Mas mano, minha trife é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando Vai supor o que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem mais domina é as 30 do meu pente Ele é prago, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Tô zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada Meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, você não tira ela da ti Então pega o pente e gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato Tá fudido que hoje é soba Só pide Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá pra mentir Ah, só que tão bravo, mano Só que cê tá fudido Cê falou Tu vai que lá, tá que não é o grande Tô nem honrado comigo Aguentem honrado, parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia no ex-issou Pai é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas se pide aqui Você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido Tudo bem, eu vou começar, por fim eu perdi o empopar Eu vou fazer acontecer, já perdi o empopar Eu já perdi vantagem, eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus, pede penitinal ou farolim Mas deixe dele vir rima também Pede o empopar também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Vem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo porque é ganho aprendizado Pede o empopar, meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê vem o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Cê tá com a batalha, com a batalha Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou precisando E tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê tá no fundo Calma, e agora cê não continua Conta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mentirosa, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente Agora mano por isso que você mente Na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como coração Bota até falar de melba Agora no fim Então tô pisando em cada quadro da tua mente Quero ver bombas suficientes pra me explodir Palmas, 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 palmas